A novinha senta a pampa, maravilha Olha a jogada que ela tem, maravilha Todo mundo sabe disso, maravilha A pegada que ela tem, maravilha A novinha senta a pampa, maravilha Olha a jogada que ela tem, maravilha Todo mundo sabe disso, maravilha A pegada que ela tem, maravilha A pegada que ela tem, maravilha A pegada que ela tem, maravilha A novinha senta a pampa, maravilha Olha a jogada que ela tem, maravilha Todo mundo sabe disso, maravilha A pegada que ela tem, 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 maravilha Zizi, ataque A pegada que ela tem, maravilha A pegada que ela tem, maravilha Tchau, tchau